Ah, meu amor, não vás embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda me doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por mal que eu te apaguei Ah, minha amada se soubesses Da tristeza que a nós expresses Que a chorar te faço eu Se tu soubesses num momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses como é triste Perceber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus 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 Muito obrigada